Boa tarde a todos, saudar aqui a professora Júlia Chimenez, que nos preside nesse painel, uma satisfação reencontrá-la aqui em Brasília, saudar em nome da coordenação do evento os professores Paulo Branco e Jorge Salomão Leite, queridos amigos de várias jornadas, e saudar em nome do professor Jorge Miranda, nosso querido amigo do Brasil, professor de todos nós, também em nome dele saudar os demais professores, colegas nacionais e estrangeiros que prestigiam este evento em 15ª Jornada, que é um dos eventos hoje já clássicos, do jeito constitucional brasileiro, e sempre uma honra poder participar de um painel aqui em Brasília. Combinei com o Lênin uma troca estratégica de posições, por uma questão muito natural. Eu vou assumir aqui a posição de fazer uma preliminar, que é aquela possibilidade de continuar a siesta, e eu vou fazer o papel de pandeirista de velório, para que depois o trio elétrico entre com toda a sua força, que é o professor Lênio Streck. Então, assim, vou fazer a transição, tem que ser lenta, tem que ser gradual, e para a coisa poder funcionar, vocês poderem despertar lentamente do estorpor depois, pós-almoço, e depois o Jolênio vai falar. Então, eu já dividi até, vou falar menos que ele, até porque outra solução nem seria pensável, que é uma coisa que é imponderável, de qualquer sorte, ficaria, acho que fica bem assim, até em termos de ordem dos assuntos. Então, o tema é um tema, evidentemente, muito aberto, e foi também propostal essa opção de tempo para nos deixar um pouco à vontade. Eu vou privilegiar dois aspectos centrais. Uma rápida e muito conhecida recapitulação sobre constitucionalismo e construção, uma evolução muito rápida, para tentar situar dentro desse contexto, apresentar de uma forma muito esquemática, algumas questões relacionadas à evolução e perspectivas em matéria de direitos fundamentais. Quer dizer, fazer um recorte dentro do tema mais amplo do constitucionalismo. Numa visão retrospectiva, é possível atribuir, não em tudo, talvez nem na maioria, razão a Niklas Luhmann, quando refere que a Constituição é, de certa forma, uma conquista evolucionária. E é também nesse sentido que se pode compreender e avaliar a Constituição, também nessa perspectiva, sem aqui entrar em detalhes sobre o quanto que se pode concordar com Luhmann no resto, em outras matérias. Embora a Constituição no sentido moderno, ainda, porque essa é justamente a questão, ainda temos uma Constituição no sentido moderno do termo, seja uma aparição relativamente recente, final do século XVIII, ela encontrou uma rápida disseminação, disseminação, inclusive, relampejante, hoje, dos praticamente 200 estados que nós temos na comunidade internacional, pouquíssimos não têm uma Constituição escrita à feição surgida no final do século XVIII. O problema, como já é referido em literatura recente, é de que, embora esses estados se intitulem estados concionais, têm uma Constituição escrita, incluindo uma Constituição que reproduz, no aspecto formal, o modelo da Constituição moderna, boa parte dos estados não são realmente estados que se possam designar de constitucionais, porque são constitucionais realmente no plano formal e não há um compromisso sequer com o Estado de Direito, e muito menos com a democracia, e muito menos com direitos fundamentais, em boa parte desses estados. E é por isso que a Venezuela tem uma Constituição, tem um catálogo de direitos fundamentais, tem uma justiça constitucional, o Brasil tem, a Argentina e o Brasil, em regime militar, também tinham, e a Rússia também tem, e assim por diante. O quanto realmente todos esses documentos podem ser chamados de Constituições, é que, de fato, não é o nosso momento aqui. O Froditer Grimm, que é um grande conhecido nosso também, até já aqui de Brasília, que está em vendas aqui promovidos com e pelo IDP, ele sumaria, sumariza, os cinco principais características do constitucionalismo moderno, então, os cinco principais aspectos, para depois situar um pouco melhor, um conjunto de normas jurídicas oriundas de uma decisão política, portanto, não uma construção meramente filosófica. Essas normas jurídicas têm o propósito de regular, estabelecer o exercício do poder político e estatal, de um modo geral. Essas normas pretendem uma regulação exclusiva e compreensiva do fenômeno político no âmbito interno do Estado, portanto, exclui uma outra regulação dessa mesma natureza. Essas constituições, pelo menos, pretendem ter origem e estimação do próprio direito constitucional na soberania popular, e um direito hierarquicamente superior na esfera interna. Esses seriam, para eles, os cinco grandes marcos do constitucionalismo, que ainda hoje se intitula como tal. O problema, obviamente, nesse constitucionalismo, é que os dois grandes elementos desse constitucionalismo são justamente o Estado de Direito e a democracia, o que nós, no Brasil, passamos a chamar de Estado Democrático de Direito, por forma, digamos, expressa em texto constituinte, e também a preferência do Sr. Lênio Streck, do Bolzano, a sua obra sobre ciência política e teoria do Estado, em outros escritos. O problema é que, portanto, nós vimos que boa parte das constituições não corresponde exatamente a esse modelo, a própria discussão sobre o neoconstitucionalismo, um termo que não me é simpático, assuma isso publicamente, também tenta buscar tematizar, é que há um conjunto de constituições caracterizam por algum conjunto de elementos comuns, e que seria, então, um fenômeno surgido a partir da lei fundamental da Alemanha, do segundo pós-guerra, mas independente dos nominalismos que se possa aqui invocar, o problema todo é se podemos, ainda no ano de 2012, e no futuro próximo, falar de constituições nesse sentido original, digamos assim, do termo, quando nós podemos conviver, como segundo alguns autores estão justamente tentando demonstrar, com constituições paralelas, ou com o fenômeno da constitucionalização de outras esferas. Não é a constitucionalização tradicional, que nós estamos aqui no Brasil, temos a nossa constituição, estamos constitucionalizando de jeito privado, de jeito penal, assim por diante. É a constitucionalização de outras esferas, o surgimento de constituições societais paralelas, que é a tese do Toynir e de outros autores, a constituição da Organização Mundial do Comércio, a constituição do direito internacional, a ideia de um direito constitucional internacional, não só na área dos direitos humanos, mas também, de um modo geral, no direito internacional público, que temos uma constituição, as constituições chamadas supranacionais, a discussão sobre a constituição europeia, e assim por diante. Portanto, até que ponto mais o próprio rótulo de construção realmente serve para essa nossa realidade, e não está sendo apropriado de forma até mesmo indevida por outras esferas. É claro que tem a ver, novamente, com a distinção clássica de construção material e formal. No sentido material, tudo isso pode ser chamado, de algum modo, de constituição com certeza. Evidentemente, aqui também entra o papel dos atores não estatais, dos poderes sociais, a ideia de um transconstitucionalismo, ou de um constitucionalismo multinível, que nem sempre são como dizem da mesma forma. De qualquer sorte, essas são tendências que, pelo menos, são muito divulgadas na literatura, mas pouco experimentadas no Brasil. Eu quero, já de primeiro plano dizer, sem poder entrar, evidentemente, a fundo nesses conceitos, é que essas noções de um constitucionalismo multinível ou de um transconstitucionalismo, que, repito, para alguns autores são similares, ou sinônimas para outros não, independente disso, o fato é que isso é uma realidade que nos parece um pouco distante da prática constitucional brasileira. E é uma realidade que, aparentemente, também se encontra bastante distante ainda do dia a dia dos direitos fundamentais na Constituição brasileira. Porque, no momento que nós estamos relacionando os direitos fundamentais a uma determinada Constituição concreta, ou seja, aquela ideia de direitos fundamentais são aqueles direitos assegurados por uma determinada ordem constitucional concreta aos seus cidadãos, portanto, direitos que não são excecamente iguais aos direitos humanos do sistema internacional, nós temos aqui um problema, novamente, de relacionamento entre essas duas esferas, pelo menos, do constitucionalismo moderno. E, no Brasil, nós sabemos muito bem que essa relação continua sendo bastante indigesta. E é nesse contexto aqui, apesar de uma forma muito esquemática, introdutórica, que é trabalhar um pouco com os direitos fundamentais. Especialmente, o que nós temos de alguma evolução nos direitos fundamentais e de perspectivas em matéria de direitos fundamentais. Uma primeira aproximação, que parece, assim, algo singelo, parece algo óbvio, elementar, continua sendo o conceito de direitos fundamentais. E, especialmente, como esses direitos fundamentais se relacionam com os chamados direitos humanos. seja na perspectiva de direitos humanos considerados como previstos em tratados internacionais intitulados de direitos humanos, seja mesmo com outras concepções de direitos humanos de ordem substancial, mas não necessariamente formal. Porque os conceitos de direitos fundamentais, com aqueles direitos previstos de uma Constituição concreta e não necessariamente em outra Constituição, subitizam a um regime jurídico determinado por aquela Constituição concreta e não necessariamente pela outra Constituição concreta, é um conceito, evidentemente, que tem um perfil, não eminentemente, mas caracterizadamente formal também. Assim como é o conceito de direitos humanos pelo plano internacional. Há uma instância de poder internacional que edita normas, tratadas de matéria de direitos humanos, que são, como tal, qualificadas e passam a vincular também com esse rótulo e com esse conteúdo, segundo a lógica, do sistema internacional. Lógica que nem sempre anda de mãos dadas com o sistema interno. E o que eu quero sustentar aqui é que não anda de mãos dadas sempre com o sistema interno e nem deve andar de forma tão íntima com o sistema interno sempre. Aí isso talvez não agrade o que eu fale, e também já passei de uma certa idade, onde não tenho que me preocupar muito se eu vou agradar ou não vou agradar, sempre com o que se diz em uma palestra. E talvez aqui eu seja, agora, Lênio, estou me apropriando do teu discurso, mais conservador que o próprio Lênio. Lênio, eu uso pomada minã, criolina para unha encravada. Essa da olina eu acrescentei. De qualquer sorte, por que eu entendo aqui que nós temos que, no mínimo, repactuar algumas coisas, recompreender algumas coisas? É um discurso muito cômodo para alguns dizer que a distinção de direitos humanos e direitos fundamentais não faz mais sentido. Porque é tudo a mesma coisa, que, num momento em que nós estamos nos internacionalizando, estamos começando a nos abrir para a prestígio internacional, nós estejamos falando da mesma coisa. Aí eu volto, sim, a alguns exemplos pequenos. Eu, em abril, estive aqui falando no TST, num evento sobre sindicalismo, e também, talvez, não tenha agradado a todos, e resolvi começar dizendo que o direito de greve do servidor público não é um direito humano. não é um direito humano. Assino embaixo, registro em cartório, publico e duvido alguém me demonstrar ao contrário. Não é um direito humano. se o Brasil, tento buscar, estou esperando, se o Brasil, não, pode discordar, e tem gente que discorda, também, agora, é um direito fundamental. É um direito fundamental. Por que não é um direito humano? Pelo menos, não numa certa perspectiva. Está aqui o professor Jorge Miranda, que é contra a greve de juízes. E eu concordo com ele. Sou juiz. Concordo com ele. Não estou dizendo isso para colocar o senhor na fogueira, professor Jorge Miranda. Estou dizendo que eu concordo com o senhor. Por que não é um direito humano no sentido muito específico do termo? Porque se o Brasil passasse na próxima Constituinte a proibir a greve do servidor público, não estaria violando o direito internacional dos direitos humanos. Porque nem a OIT, proíbe o Estado de proibir a greve do servidor público. Não é que não se preveja a possibilidade dessa greve. O que se entende é que a proibição da greve do servidor público por qualquer Estado constitucional não viola o sistema internacional dos direitos humanos. O que se prevê no sistema da OIT é que não há o direito de greve do servidor público e que não precisa ser assegurado de forma generalizada a qualquer servidor em não havendo o que a ordem interna deve prever são formas efetivas de permitir a negociação coletiva. Alternativas à greve. Mas a greve do servidor público não é um direito humano como está assegurado no sistema internacional dos direitos humanos. Décimo terceiro salário, sinto dizer, não é um direito humano. Não está em um único tratado internacional. E não me diga que tem a ver com dignidade humana. O professor Jorge Miranda também já disse muito bem, não há nem uma coleção histórica nem necessária entre direitos fundamentais e dignidade humana. Isso também é um construído, também é um construído em grande parte. Em parte já, mas em parte não necessariamente. nem ter-se de fé ao servidor público, nem a garantia da instituição do júri, que está na nossa parte de quinta constituição. Isso também não é um direito humano. Pelo contrário, o nosso sistema do júri seria possivelmente se levado a julgamento na Comissão Interamericana ou na União Europeia, nós talvez faríamos uma condenação pela forma como nós fazemos o júri aqui. Violando outros princípios, sim, do devido processo judicial no plano internacional. Bom, isso é bom ou mal? Isso é bom ou mal? A questão aqui é, as constituições devem buscar reproduzir pelo menos o patamar mínimo de direitos humanos previstos no plano internacional, internacional, mas tem liberdade para, no plano interno, reconhecer direitos fundamentais para além desses direitos humanos que compõem o patamar mínimo no plano internacional, ou não? Alguns dizem que não, porque há aqueles que pretendem, inclusive no Brasil, de que direitos fundamentais só sejam realmente aqueles direitos que correspondem a direitos humanos, porque a verdadeira fundamentalidade só pode ser material e não pode ser formal. Não basta a Constituição assegurar um direito se ele não for materialmente fundamental e não é um verdadeiro direito fundamental. Isso é uma posição recorrente na doutrina. Essa tenta negar, por exemplo, que direitos como o 13º, o greve de servidor público e outros sejam direitos fundamentais e, portanto, não estariam protegidos nem por clausas pétreas, nem seriam submetidos ao mesmo regime das restrições e assim por diante. Nem seriam normas diretamente aplicáveis. Então, há várias formas. Eu quero mostrar que isso ainda não são favas contadas, porque são construídos. Vamos pegar exemplos mais recentes. Mesmo em matéria de direitos humanos, nós temos o patamar mínimo, como isso tem sido complicado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisão elogiada por parte da comunidade, e eu não digo que a decisão esteja errada, mas havia alternativa de decisão. No início desse ano, por decisão administrativa, por provocação de uma associação de lésbicas, que podia ter pedido outra coisa, mas não isso, aqui é uma questão de legitimidade, resolveu mandar retirar os crucifixos dos fóruns e tribunais, invocando o Estado laico, a neutralidade do Estado, e assim por diante, separação de igreja e Estado. A decisão está errada? Não. Há, evidentemente, uma motivação constitucional subjacente à decisão, e ela é, digamos assim, num contexto constitucional defensável, e já foi implementada em outros lugares. Ora, neste mesmo, nessa mesma decisão, foi invocado, e eu quero chegar justamente nisso, um precedente supranacional, não nosso, não interamericano. Foi invocado o caso Lao Tsi, ou Lao Tsi, versus Itália, mas só foi invocado pela metade. O tribunal invocou a decisão de primeira instância do Tribunal Europeu, que disse que a Itália, sim, deveria tirar os crucifixos. só que depois a decisão foi revertida. A segunda instância do Tribunal Europeu disse, não, a Itália tem, neste âmbito interno, apesar de ser integrante da União Europeia, apesar de ser submetida a essa Convenção Europeia de Direitos Humanos, a Itália tem, sim, aqui um poder, uma liberdade de ação para, com base nas suas tradições culturais e por diante, fazer uma acomodação e reconhecendo-se também que a apostação do crucifixo, embora possa eventualmente ser uma restrição desse princípio, não gera um impacto desproporcional em relação aos que possam se sentir incomodados com isso. Portanto, deferiu a Itália, podemos até discutir isso no mérito, pensando que, mesmo no plano internacional, há várias decisões, e não só, isso é apenas um exemplo, recebendo que é nosso, doméstico também, poderia citar outros, onde se defere, no plano supranacional, uma liberdade de ação maior, em alguns casos, muito maior, em matéria de direitos sociais, muito maior, e em alguns casos, menor, aos Estados que firmam os tratados, para dizer, nem mesmo aquilo que a pauta internacional define é uma camisa de força, ou precisa ser uma camisa de força para os Estados. Isso é uma coisa elementar, mas parece que o Tico não casa com o Teco, muitas vezes, aqui se faz, às vezes, os dois discursos extremistas, de um lado para o outro, aos que idolatram o direito nacional dos direitos humanos, que chegam a afirmar que gostam de ser julgados, já dito isso pessoalmente para mim em evento, que chegam a afirmar que prefiram ser julgados pela Corte Interamericana da Costa Rica do que pelo Supremo, eu digo negativo. Eu digo negativo. O juiz da Costa Rica não é mais bondoso, nem mais competente, nem melhor, nem mais legitimado democraticamente que o nosso juiz do STF, nem do Tribunal Constitucional da Alemanha. Se vocês sabem como são nomeados os juízes das instâncias internacionais, vocês vão perceber isso, mas boa parte nem sabe. Isso é que nem com a discussão sobre a necefalia. As pessoas não sabem do que estão falando de modo geral e opinam. Porque Lênin me permite, eu sou muito mais rasteiro nessa matéria do que o senhor. O princípio de interpretação mais difundido no Brasil, o método de interpretação mais difundido no Brasil, é o método do papagaio. Eu repito aquilo que alguém com certa autoridade disse que às vezes nem leu a decisão do outro e assim por diante, enquanto eu disse. Esse é o método mais difundido de interpretação, o papagaio. Às vezes com abre aspas honestas, nem se abre aspas. Ora, temos aqui um conflito, que é um conflito parcial e necessário. Não há como fazer direitos nacionais aos direitos humanos, todos nós sabemos disso, sem constituições democráticas de um Estado de direito, evidentemente, há um pressuposto aqui, fortes, com os direitos fundamentais fortes, que vão em boa parte, sim, reproduzir, em nível interno, com algumas manifestações particulares, o patamar mínimo internacional com o qual o Estado se compromete, mas que pode se reservar, sim, uma prerrogativa de algum ajuste interno, desde que não viola esse patamar mínimo. Essa é a regra do jogo. Por isso, eu não acredito em constituição internacional. Desculpe, eu não acredito. Aqui, eu sou profissional de Itragrim, e outros. Não existe um direito constitucional internacional. Posso até chamar de constitucional internacional, quer dizer, depende do que eu entendo por constituição. Mas não é e nem pode ser o mesmo que nós temos aqui. E nem deve ser o mesmo. Nem deve ser o mesmo. Essa questão que nós temos, é a minha posição, cada vez mais forte, aliás, quanto mais eu vejo. Então, é possível sustentar que nós temos direitos fundamentais na nossa Constituição, que a nossa opção constituinte, que pode parecer antipática para muitos e que vai depender do novo pacto constituinte, foi a de colocar greve de ferido público na Constituição com direito fundamental, que ele é na nossa Constituição, ele é, é cláusula petra, segundo minha opinião, na nossa Constituição, mas não é necessariamente o direito humano para o internacional, e não precisa ser. Porque isso não viola o sistema internacional. Nós precisamos de direitos fundamentais fortes, cada vez mais fortes, diria eu, embora não fechados, obviamente. Então, acho que isso é uma primeira coisa. Essa perspectiva, essa tendência, que é nem fática, nem prática, mas é até muito retórica, é muito difundida no nosso meio, de uma absorção quase, como se houvesse uma bondade intrínseca no discurso internacional, como se alguns Estados reunidos, num sistema da ONU, que de legislação democrática tem muito pouco, tem muito pouco, europeu, tem no meu sentir, mas, não é que não tenha, minha gente, evidente que tem, e de alguns anos, de uns tempos para cá, houve avanços também, sendo ativos, estou fazendo recortes muito significados aqui. Mas o sistema internacional quer dominar para o Conselho de Segurança, onde intervenções humanitárias e bélicas são decididas como são decididas de um modo geral. onde os países se retiram dos pactos e voltam, quer dizer, o Canadá agora denunciou a Convenção de Quioto. Chávez quer se desligar do sistema interamericano. Talvez ele seja mais honesto. Porque há aqueles que ratificam e não cumprem. Agora, Chávez e a Venezuela se desligar do sistema interamericano não significa que ele tem que ser acolhido no Mercosul. Porque nós podemos negociar, nós temos que ver se realmente interessa ao Mercosul um Estado que se divorcia do sistema internacional de direitos humanos. Ele, como Estado, pode fazer isso. Agora, nós podemos dizer que esse cidadão e esse Estado não vão participar do Mercosul. É decisão da União Europeia, é um pacote de adesão. Querem os benefícios, hoje, talvez, benefícios econômicos da União Europeia, há 20, três anos atrás, tem que aderir ao pacote jurídico também dos jeitos humanos supranacionais da União Europeia. Mas, com margem... Vamos pegar o caso LaserDrome de nada pessoa humana. Precisamos dessa... LaserDrome, alguém conhece o caso LaserDrome? Um caso bem bacana. É um joguinho, as pessoas têm armas que lançam, então, laser, e com isso eles brincam de se matar uns aos outros. Esse jogo foi introduzido e promovido comercialmente por uma empresa da Grã-Bretanha. Essa empresa da Grã-Bretanha ganhou licença para promover esse jogo lá em vários países da Europa, começou a promover na Alemanha esse jogo e a autoridade alemã negativa. Interditou a prática do jogo na Alemanha. Os ingleses recorreram às instâncias superiores europeias, o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, não foi o Tribunal de Direitos Humanos, e, olha, na medida que nós temos liberdade de circulação na Europa, e aqui nós temos a prerrogativa de não União Europeia, nos estabelecermos economicamente em qualquer país da União Europeia, e a dignidade da pessoa humana é protegida e concebida de forma diferente na Inglaterra do que é na Alemanha, aliás, bastante diferente em várias situações, assim como na Itália, assim como na Espanha, assim como em outros lugares, você percebe nítidas as diferenças, os ingleses se sentiram prejudicados. O que disse o Tribunal Europeu? Ora, nessas circunstâncias, se poderia realmente entender que o país pode, com base nas suas tradições, nas suas experiências, tomar uma posição diferente em relação e ver aquela dignidade da pessoa humana como um limite, sim, aqui da atividade econômica, e que, de modo geral, ela seja assegurada em outros lugares. Que a tradição histórica, a compreensão também do próprio Tribunal Constitucional da Alemanha do que é a dignidade da pessoa humana com base num passado próprio da Alemanha e de alguns outros países, pode justificar, sim, uma formatação jurídica, uma valoração jurídica distinta, em alguns momentos, dessa dignidade, evidentemente preservada aqui um patamar em termos mínimos. Quer dizer, o Tribunal Europeu não abriu mão da proibição da tortura, nem do tratamento dos humanos degradantes, nem nada disso, mas que há espaços aqui de valoração. A primeira coisa, a primeira tendência, me parece, nem digo tendência, a tendência é de que nós não podemos abrir, o nosso problema é que nós não podemos abrir mão de direitos fundamentais nossos, articulados, evidentemente, com o modelo internacional, e isso me parece ser muito levado a sério. E no STF, aqui é uma crítica, nós percebemos que nem sempre essas coisas são coerentes e consistentes. O STF, por um lado, proscreve a prisão civil do depositário infiel, por súmula, o que eu não estou aqui colocando em causa, embora possa ser críticas em relação à generalizada, a confusão que se faz no Brasil de prisão civil e prisão por dívida, que é uma distinção elementar, prisão por civil nunca foi apenas prisão por dívida, prisão por dívida é apenas uma das modalidades de prisão civil, isso hoje qualquer um sabe, de qualquer sorte, se entrar nessa discussão, acho que a decisão tem consistência, e a crítica eventual não a modifica nesse particular, agora, neste caso, se baniu qualquer legislação infraconstitucional anterior e posterior que violasse, então, a Convenção Americana que nunca disse isso, que a Convenção Americana não proscreve, a prisão depositário infiel, ela proscreve prisão por dívida, ela não proscreve nem prisão civil, ela proscreve prisão por dívida, mas deixando esses conflitos hermenêuticos de lado, de menor importância, temos isso, temos uma decisão, curiosamente, o duplo grau não é reconhecido da mesma forma, também está na mesma convenção, e outros também, então, nós temos alguns, e curiosamente, se afirmou a hierarquia supra-legal, e infra-concional, e na prática, se deu a hierarquia supra-concional ao tratado. O que o STF fez na decisão da prisão civil foi não querer abrir mão, e eu entendo as razões, digo, entendo as razões, da premissa de que os tratados estão abaixo da Constituição, até porque isso é praticado em vários países hoje, quando se trata do direito internacional, não do direito europeu, que se é assim praticado, supra-legalidade, mas na prática da hierarquia supra-concional, porque ao dizer que a lei não pode mais fazer nunca aquilo que a própria Constituição expressamente assegura, que a lei pode fazer, que prevê prisão de depositário infiel, eu acabei com a possibilidade de qualquer aplicabilidade, mesmo indireta, mesmo futura, a uma norma expressa da Constituição, que está acima e não abaixo dos tratados. Então, consequência prática, pela forma fechada como o STF simulou, essa decisão num controle de convencionalidade, no meu sentido aqui, no mínimo parcialmente equivocado, foi de da hierarquia supra-concional ao tratado, sim, na prática, mas negando a hierarquia sequer-concional. Em outros momentos, não se cumpre o que a Corte de Costa Rica diz. Então, nós temos aqui, sim, ainda alguns conflitos que nós percebemos que esse assunto tem que amadurecer e bastante entre nós, e que não é pecado, no meu sentido, dizer que direitos fundamentais não são direitos humanos, necessariamente, serão em muitos casos, e vice-versa. E aí eu já vou me encaminhando para o final, porque eu queria, na verdade, estou vendo que o tempo é realmente implacável. Nós evidentemente temos uma outra tendência, e sim mais uma tendência concreta. Relação de direitos fundamentais e as chamadas novas tecnologias. Temos aqui dois discursos. Em primeiro lugar, de uma certa hipertrofia dos direitos fundamentais em face dos avanços da tecnologia, ou seja, a intervenção em direitos fundamentais em função das novas tecnologias, tem levado, em alguns casos, ao reconhecimento de novos direitos, portanto, que alguns chamam de uma ampliação ou um aumento do espaço material dos direitos fundamentais. Na Alemanha, temos aqueles exemplos direito à autodeterminação informativa, o recente direito à confiança e integridade dos sistemas tecnológicos e informativos de 2008, e assim por diante. Outros autores que eu prefiro acompanhar, já no início da década de 1980, diziam, não, nada de novo no fronte. Esses direitos que nós chamamos como novos são apenas velhos direitos com roupa nova. são apenas privacidade, dignidade, liberdade, proibição de discriminação, que vai ser genético na rede, e assim por diante, tutelados, protegidos contra novas formas de intervenção nesses velhos bens jurídicos. Isso me parece do ponto de vista mais correto. O que é novo aqui, o que é uma tendência que a gente percebe que no Brasil não está longe de ser implementada? E que se já percebeu no nível supranacional em alguns países e pouco entre nós. ainda. É que a melhor forma, aí, Lênio, nós estamos voltando a uma procedimentalização. A melhor forma que se conseguiu descobrir para proteger contra as nossas tecnologias, especialmente no âmbito da informática e da rede, é procedimento. Nós não temos como evitar a violação do direito, de um modo geral. Não temos como evitar. É uma piada, a privacidade com um bem intocável, é uma piada. A violação ocorre. Muita que algum colocou alguma ofensa em um blog, em um site, ocorreu a violação. O que nós temos hoje é, portanto, uma aposta naquilo que o senhor Peter Herber já dizia lá nos anos de 1970, num status ativos processuales. É, primeiro, na possibilidade efetiva do cidadão começar a codeterminar o quanto e como os seus direitos vão ser protegidos, e participar desse processo de forma transparente. Segundo, técnicas realmente processuais e organizativas adequadas a prevenir os riscos de violação dos direitos e de forma neutra, isonômica, segura, transparente, realmente promover a proteção desses direitos e, eventualmente, até mesmo a repressão, a violação desses direitos. é o caso da vigilância online na Alemanha, o Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, decidiu um caso muito interessante, com votos até dissidentes, de que, no campo da investigação criminal hoje, não há como mais considerar, digamos assim, a privacidade um bem intocável. Porque, no momento que eu permiti a investigação, permiti que alguém acesse o meu computador, ele já teve contato com dados íntimos, ele já viu, eventualmente, as cartas trocadas lá com amante ou amante ou alguém, enfim, ele já teve contato com essa prova. Então, a violação, de certa forma, segundo alguns, já teria ocorrido. Agora, o que nós podemos coibir, mediante um procedimento adequado e seguro, é a utilização, eventualmente, dessa prova, obtida dessa forma, para os fins da investigação criminal ou não. Essas são as questões em causa. Na rede, hoje se fala na neutralidade na rede, como um grande princípio que deve dominar o acesso à rede, a inclusão digital. E, para terminar, o exemplo, me parece, assim, mais contundente do que não é de direitos de tecnologia, que é o da decisão sobre o mínimo existencial, que é uma viromoda no Brasil, o mínimo existencial, do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. O Tribunal Constitucional da Alemanha tem sido muito invocado aqui, inclusive, por mim, por vários, mas nem sempre na sua interesa. Então, na sua mais recente decisão, tem duas decisões recentes do Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, que também é uma tendência interessante, que se percebe na Alemanha, contrária até mesmo a certa doutrina dominante. O que diz o Tribunal Federal Constitucional da Alemanha? O mínimo existencial é indisponível ao cidadão, mas é o legislador quem tem a primazia da sua definição. Mas isso não é onde eu quero chegar. Porque aqui é o juiz que passou a ter a primazia da definição. Se diz que o mínimo existencial é aquilo que está sempre imune ao legislador, aquilo que o juiz sempre pode intervir. Se é o mínimo existencial, concede a pressão se por diante. Não é assim na Alemanha, onde se inventou o mínimo existencial como princípio e conceito, desde Weimar. Lá é o legislador que tem a primazia. O senhor Jardim Mano também tem escrito sobre isso. O senhor Jardim Mano Onde está o detalhe da decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha, que é novo, até mesmo em relação a eles. Eles julgaram inconstitucional o fato de que o legislador não demonstrou de forma transparente e segura e clara acessível ao cidadão médio o modo pelo qual se estabeleceu as prestações. O cidadão tem o direito de saber que se o valor de salário mínimo é R$ 622,00, ou R$ 650,00, ou R$ 700,00, se for para R$ 800,00, se não for, exatamente quais são os critérios que se utilizou para chegar nesse valor, se esses critérios são consistentes em relação aos fins daquele benefício, se eles foram exeridos de forma segura e não arbitrária, e assim por diante. a própria violação desse princípio já é inconstitucional, já gera inconstitucionalidade daquela prestação ou daquele método. Isso é algo que nós temos que aprender a fazer ainda aqui. Isso também é organização e procedimento e possibilidades de acesso à informação de forma qualificada. Porque enquanto no Brasil a lei de acesso à informação virou forma de enxumalhar servidor público, parece que é a única coisa que é importante que se tem na lei. E, aliás, nem está escrito na lei. A única coisa que a mídia tem divulgado no Brasil é o quanto tribunais e instituições públicas ainda não difundiram os nomes dos nababos. O meu nome ainda não consta lá no Tribunal de Justiça, consta a minha matrícula lá, mas não consta o meu nome. Ah, está violando. É a única coisa que a mídia está discutindo. Não está discutindo a transparência, não está discutindo se as denúncias fiscais estão sendo divulgadas, não está sendo se os impostos estão sendo cobrados, por onde é que vai dinheiro dos impostos. Isso, por hora, não é que isso não seja de mudar em alguns setores, mas a mídia não está cobrando isso. Quanto é repassado para as empreiteiras, isso não está sendo discutido. Quanto se gasta nessa mídia com publicidade, quanto a Globo e a RBS recebem em publicidade do governo, isso não está sendo discutido. A lei de acesso e informação virou isso no Brasil. E nem na lei está escrito, porque você sabe que a lei não exige que se publique os nomes. O decreto que regulamentou. A lei sequer exige isso. Então, esse é o problema. Nós não apostamos no Brasil ainda suficientemente, e não sequer apostar nessa tendência que se percebe que é o único caminho democrático, participativo e razoavelmente viável de prevenção, de proteção de direitos fundamentais, especialmente nessas situações, especialmente com esse impacto da tecnologia. E não só direitos civis e políticos, mas também direitos sociais, que é o mínimo existencial. E, para incluir, talvez, a tendência mais recente, aqui a gente, houve muita gente condenando que televisão fosse considerado bem empenhorável. Os alemães incluíram o acesso à internet no mínimo existencial. O direito da pessoa a ter acesso em condições efetivas à banda larga é integrante do mínimo existencial, sim, de acordo do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Por quê? Porque isso hoje é acesso à informação, é acesso ao conhecimento, é acesso à possibilidade de se posicionar de forma crítica perante os processos públicos. Quem não está na internet não está hoje no mundo. Portanto, isso sim faz parte do mínimo existencial, porque isso também é uma coisa que muda com o tempo. São apenas algumas observações. Não tive pretensão nenhuma de fechar qualquer coisa aqui, nem seria capaz de fazer isso. falei 40 minutos, portanto, encerro pontualmente com os meus 40 minutos para deixar o professor Lênia agora animar a plateia com as suas considerações. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Quero primeiro cumprimentar o professor Ingo pela brilhante palestra. foi uma das melhores e foi muito bom. Essas questões provocativas são fundamentais. E, como disseste, nós somos ortodoxos, conservadores, com relação à Constituição. Eu sou tão conservador que eu não uso nem desodorante, eu uso pomada minâncora. Coisa antiga, isso. Quero saudar... Por isso eu senti longe dele. Quero saudar a professora Júlia, estando de novo aqui juntos, saudar o Paulo, Paulo Branco, falo hoje do Paulo Branco. Ingo também, você está citado no meu artigo do Conjur hoje, Jumar, Ingo, Paulo. E lê na coluna hoje do Conjur, que chama Triste Fim da Ciência Jurídica no Brasil. É uma crítica que eu faço a uma discussão que se põe hoje em face de uma resolução do CNJ sobre concursos públicos. Quero saudar o André, o Pedro, lá do Peru, o Jorge, nosso parceirão lá de Natal. E me permitir a saudar todos em nome do meu querido professor Jorge Miranda, professor de todos nós, meu professor. Com ele estive quase um ano em Lisboa, trabalhando, enfim. E o professor Jorge Miranda é uma referência, um orgulho a todos nós. Então, eu permito saudar a todos pelo meu professor, pelo nosso professor. Essa conferência trata das perspectivas de direito, enfim, principalmente nessa época que nós podemos dizer que vivemos AM barra DM. Antes do mensalão e depois do mensalão. Claro. não há dúvida de que tem a ver isso sim, porque eu acho que o direito não será diferente no Brasil para o bem e para o mal depois do mensalão. A dogmática jurídica, os pressupostos do direito brasileiro não estavam preparados para uma discussão desse nível que imbricou uma série de questões teóricas, políticas, o imaginário social. Todas essas questões não foram devidamente calculadas. E a gente vê como que alguns advogados foram surpreendidos pela pororoca dos fatos, pela pororoca jurídica, constitucional, enfim, acho que os alunos têm que começar a estudar mais, os alunos têm que estudar para fazer prova, os professores têm que ensinar a como se faz prova e há um novo que vem aí, há algo mais no ar do que os desconfortáveis aviões da Gola e da TAM, da Webjet, enfim, há algo muito mais no ar e nós estamos preparados para isso. Sobre isso eu quero falar um pouco hoje, algumas questões inexoravelmente serão repetidas porque quem faz 30 conferências por ano se a temática é essa inexoravelmente se repete alguma coisa. Eu tenho uma anedota que eu conto há muitos anos que eu estou nesse ramo há muitos anos também que é do Einstein, que o Einstein passava de cidade em cidade contando a sua teoria da relatividade não havia internet nada disso então ninguém sabia nem como era a cara do Einstein então não se conhecia o Einstein e um dia ele estava muito cansado e disse que estava contristado fatigado estava difícil de fazer a conferência da noite e o seu motorista que escutava tudo e sempre disse professor quem sabe eu já sei toda a sua teoria de cor deixa que eu conto hoje o senhor descansa ele disse não tem problema chegou lá o Einstein foi para o fundo botou o boné do motorista aqui e tirou uma pestana e o motorista brilhou contou toda a teoria da relatividade arrasou foi aplaudido de pé quando terminou perguntas levantou um gaiato e faz uma pergunta arrasadora o motorista não perdeu a fleuma disse essa pergunta é tão simples que até o meu motorista sabe responder então hoje estou aqui falando sobre algumas questões serão meio da teoria da relatividade que eu repito há vários dias o direito nasce a partir de dilemas quando nós discutimos hoje a questão da jurisdição constitucional enfim a primeira coisa que nós falamos é sempre homenageando Friedrich Miller e tantos autores que vão trabalhar a questão texto enorme mas essa questão é antiga antígona esses dilemas já estavam antígona antígona sabia antes de que todos nós ela sabia que o direito dela não cabia na lei ou seja a relação entre direito e lei entre nomos lei etos o direito e a subjeção de consciência era uma questão que era distinta então antígona sabia que o direito dela não cabia na lei então essa relação direito e lei é muito anterior e portanto já ali se coloca a discussão texto e lei lei e direito texto e norma e a questão da interpretação e essa é uma questão que é importante que nós falamos hoje quando por exemplo o tribunal constitucional da Alemanha Ingo dá essas discussões essa decisão sobre o mínimo existencial que vai falar da prognose e que é uma responsabilidade do próprio legislativo nós não fazemos prognose por exemplo o Brasil quer aumentar por exemplo a pena do crime de tráfico de entorpecentes era 3 para 15 passa de 5 para 15 aumenta a pena mínima e ao mesmo tempo vem um gaiato lá põe um parágrafo e diz o primeiro tráfico pode dar um desconto de pena de dois terços logo a pena vira um ano e oito meses não tem sentido nenhum não tem nenhuma prognose uma lei de conveniência uma lei que seria inconstitucional pelo simples fato de que não teve prognose porque você não pode aumentar uma pena sem justificar para a população de que assim como está não dá e portanto eu preciso aumentar e assim por diante essa é uma questão que nós temos que ter não só como diz bem o Dworkin a integridade e a coerência não tem que estar apenas no judiciário mas também no legislador e é tão importante que o tribunal constitucional agora diz o limite dos aportes para a União Europeia vejam aonde vai o tamanho da autonomia do direito essa autonomia do direito conquistada historicamente que já simbolicamente está lá na Grécia o primeiro grande sinal da autonomia do direito está em Oresteia por que na Oresteia porque quando Agamemnon volta de 10 anos da guerra de Troia chega em casa e encontra Egisto namorando a sua mulher Clintemestra os dois Egisto e Clintemestra matam Agamemnon Orestes o seu filho o filho de Clintemestra e Agamemnon sabe disso e vem insuflado por Apolo mata os dois e isso gera a fúria das irinhas as fúrias da vingança porque a vingança é terrível contra quem que mata os seus gente de sua própria espécie seu sangue Orestes então pede para Apolo que Apolo interceda para que junto a Palas Atenas a deusa da justiça se lhe dê a oportunidade de fazer um tribunal para que ele se possa defender para que parem a a vingança o primeiro tribunal da história julgamento 5 a 5 Palas Atenas desempata em favor de Orestes por que ali está o voto de Minerva mas o mais importante disso é que para-se as vinganças e o direito institucionalizado faz com que a sociedade possa evoluir por isso que eu não persigo quem me faz mal eu vou ao judiciário a institucionalização desse grau de autonomia do direito que a partir de 23 de maio de 1949 com a Constituição alemã ela vem com um novo patamar é o patamar desse grau de autonomia desse grau daquilo que se faz chamar de Constituição normativa porque a Constituição se torna norma isto é a democracia passa a ser feita no direito e pelo direito a partir do direito com cláusulas pétreas direitos fundamentais e portanto não precisamos mais ficar esperando a correção da moral ou todas as questões de fora para poder resolver porque o direito por dentro pelo seu grau de autonomia já dá respostas à sociedade isto é uma maravilha porque por isso o direito é isto que nos move é isto que nós cotidianamente discutimos então vejam que esta questão a influência que isto que os gregos vão ter para nós vai começa exatamente não só pela discussão entre texto e norma lei e direito como também na questão da autonomia os sofistas os primeiros positivistas positivistas bons positivistas da cepa porque foram eles exatamente que fizeram a discussão de que entre palavras e coisas não há uma imanência mas uma separação e com isso eles colocaram em xeque todo o estabelecimento da grécia os sofistas influenciaram inclusive toda a discussão que se faz a partir daquilo que vai se ter como direito mais tarde o resultado disso nós podemos ver na própria construção do estado moderno que é feito por um nominalista chamado Thomas Hobbes que teoriza isso que leu Guilherme de Ockham que era um nominalista cujos pressupostos sofísticos nele estão presentes vejam como isso é importante a palavra guerra significava ato de heroísmo pois esta mesma palavra na boca das mulheres nas troianas em Ecuba professor ela vai ter outro sentido porque Eurípides quando vai contar a guerra de Troia na boca das mulheres vai mostrar o que é a guerra a mesma palavra que se vai significar exatamente o contrário a guerra na boca das mulheres de Ecuba por exemplo vai ser tragédia tristeza algo que era épico se torna trágico palavras e coisas a palavra democracia nos pais da pátria americana era algo que não se queria por quê? porque democracia naquele momento significava a plebe rude ignara lá da patuleia enfim a França que tomava a bastilha e o poder que assustava os americanos e portanto essa questão lá nos pais da pátria vai ser a discussão de que democracia como se discute na França nós não queremos mas a palavra democracia tem um sentido mais tarde diferente ou seja o texto o texto é uma coisa a norma é outra porque a norma sempre é o produto da interpretação do texto palavras e coisas são coisas que nos perseguem e aí vem toda a questão de como os juristas se colocam em face disso o problema central o problema central o cerne do direito é exatamente aquilo que se vai chamar no século XIX do positivismo não vou discutir aqui pela complexidade do tema mas sim apenas trazer um exemplo de como nós ainda vivemos principalmente no Brasil em face de dois modelos de juízes de dois modelos de interpretação que é reforçado inclusive pelas teorias que se dizem neoconstitucionalistas porque direito efetivamente e aí vem ele é um fenômeno complexo se direito fosse fácil ele seria periguete então direito é uma coisa complexa é verdade então eu insisto na complexidade do direito vejo por aí contristado vejo por aí contristado livros e meninos e meninas carregando pesados livros escrito direito X simplificado simplificado isso é como é possível um direito complexo que é ser simplificado ninguém se operaria com o médico que escrevesse um livro operação cardíaca simplificada correto engraçado que no direito isso se espalha e não há reação o que não me preocupa os intelectuais e o barulho que possam fazer o que me preocupa é o silêncio dos bons no sentido de que nada fazem com relação a essa questão que se espalha como uma praga contemporânea isto é esse modo de mediocritização do ensino jurídico enfim e até mesmo dos acórdons e tribunais porque acórdons com literatura de terceira quarta quinta categoria acórdons que estão assentados na mais rasa literatura por vezes como dizia Nelson Rodrigues que uma formiga atravessaria este mar tão profundo que ficaria com água pelos tornozelos Shakespeare e faço em homenagem ao professor Jorge Miranda que gosta de direito de literatura e cinema enfim e nós já fizemos essa experiência duas vezes em Lisboa quando vou a Lisboa falar outro dia estive lá com o professor falando de Antígona ao homem sem qualidades de Jorge Muzil do Robert Muzil que é o homem sem qualidades o Ingo já participou do nosso projeto que é da TV Justiça também direito e literatura e Shakespeare é importante para que se entenda um pouco do direito ele gostava muito do direito e eu tenho sempre mais facilidade de estudar algumas questões via literatura do que via direito mesmo o Simon Blackburn esse grande filósofo de Harvard esses dias esteve em Porto Alegre e ele disse que aprendeu a filosofar através dos clássicos da literatura e a literatura brasileira foi que explicou o Brasil antes dos sociólogos dos politólogos e dos cientistas sociais eu posso dar uma lista aqui de grandes livros já analisados por nós em direito e literatura que está à disposição no site www.unicinos.br barra direito e literatura tudo junto ou na própria TV Justiça que mostram que antes de todos os literatos ajudaram a explicar o Brasil pois eu acho que o direito também pode ser explicado e eu conto aqui agora uma peça de Shakespeare que dá para explicar um pouco os dois modelos que nós estamos presentes de juízes isto é nós todos os dias nos tribunais brasileiros e nos fóruns nós deparamos por vezes o juiz é um escravo da lei em que ele diz não posso fazer nada porque a lei diz isso e de repente quando interessa ele diz essa lei aqui não tem muita importância eu vou fazer outra interpretação em um dado momento o STJ diz que insignificância é 3.286 reais em outro julgamento 84 reais não é afinal o que é insignificância essa palavra é tão insignificante o que é hipossuficiente no Brasil aliás no Brasil todo mundo briga pelos hipossuficientes já não há mais hipossuficientes sobrando todo mundo atrás dos hipossuficientes cada um sai correndo atrás dos hipossuficientes é verdade então o que é esta palavra hipossuficiente quais os sentidos então que nós utilizamos de um lado nós temos por vezes o STJ o STF se portando com um formalismo exacerbado dizendo aqui a letra da lei é clara e há N casos e por outro lado há por vezes que a letra da lei nada importa por exemplo o artigo 212 do código processo penal que diz que o juiz não poderá fazer perguntas a não ser complementares eu sempre entendi que onde está escrito que o juiz não poderá fazer perguntas a não ser complementares e estivesse escrito que o juiz não poderá fazer perguntas a não ser complementares mas aí eu descobri que o Guilherme Nutt um dos mais citados no Supremo Tribunal disse que afinal de contas onde está escrito isto não é bem assim tem que se manter a tradição qual é a tradição que o juiz pergunta tudo quer dizer a lei não vale nada o Luiz Flávio Gomes meu querido amigo diz que numa leitura apressada não se diria desse modo claro a minha leitura é mais lenta claro e por isso que eu ainda estou lendo que onde está escrito que o juiz não pode o juiz não pode e eu tentava dizer isso e digo a todo momento e esse processo chega ao Supremo Tribunal e eu pensei o Supremo vai dizer que o juiz não pode que é uma nulidade e aí no habeas corpus 103 525 a ministra Carmen Lúcia disse trata-se de uma nulidade apenas relativa eu espero que e já disse isso para o ministro Gilmar no outro dia num congresso que estivemos juntos eu disse para o ministro Gilmar que quando chegasse a ele que gostaria que ele olhasse com bastante carinho a semântica do 212 que talvez que onde está escrito o juiz não pode fazer perguntas a não ser complementares que o Supremo lesse que o juiz não pode fazer perguntas a não ser as complementares que é assim que eu penso mas por que que isso é assim? porque nós não entendemos ainda Paulo a virada do século XIX para o século XX com aquilo que nós temos hoje no século XXI eu explico e Shakespeare fez isso em 1604 em medida por medida Shakespeare foi genial como sempre mas nessa especialmente em que ele vai mostrar de um lado um modelo de juiz e do outro outro modelo de juiz lá está o Duque e eu estou contando isso agora porque vem a calhar porque o Duque o Duque Vivâncio ele ele vê aquela Viena toda cheia de corrupção tinha mensalão tinha negócio de fraude alicitação proxenetagem tinha bastante não sei se era bem esse nome mas essa coisa não muda a não ser o nome durante a história mas ele não queria se desgastar com isso ele disse não sei do que está acontecendo e sai aí vai para Polônia e deixa no seu lugar Ângelo Ângelo um sujeito que é um poço de virtude com esse nome até eu alguns nomes são muito bonitos por exemplo Wolfgang o Jorge sempre disse com esse nome iria mais longe ainda Wolfgang Ângelo se as palavras refletissem a essência dos nomes se a água pingasse e a palavra borboleta voasse Ângelo seria um anjo de todo modo como as palavras não refletem a essência das coisas portanto Platão não tinha razão e a concepção realista das palavras não existe mais portanto a palavra bomba não explode eu apenas posso estar contando alguma coisa que está acontecendo mas não vou contar enfim Ângelo é posto então para cuidar da cidade e a primeira coisa que Ângelo faz é aplicar a primeira lei que lhe vem na cabeça também não se sabe porque Freud ainda não tinha nascido que é a lei da fornicação fornicou antes do casamento pena de morte Cláudio um jovem garboso fazia academia e tal mas Cláudio não estudava porque o cara que fica desse tamanho não pode ser um intelectual então Cláudio fez a escolha ele foi ser forte não há intelectual bronzeado não isso também não tem nada a ver com a história mas o Cláudio fornica com sua bela namorada chamada Mariana e preso pelas forças de Ângelo levado à presença dele incontinente Ângelo aplica-lhe a pena de morte esperando a vez de ir ao cada falso Cláudio recebe a visita de sua irmã a bela Isabela recém-noviciada e lhe pede para que interceda junto a Ângelo porque afinal Jesus também perdoou ele um jovem garboso enfim atleta fisiculturista enfim estava apaixonado apenas e por que ser condenado por uma lei que apenas dormitava uma lei que há tempo não era posta em execução e Isabela atende-lhe o pedido vai até Ângelo e pergunta e pede por ele peticiona roga faz sustentação oral enfim e ele diz não posso fazer nada porque não fui eu que condenei o seu irmão foi a lei e eu sou um escravo da lei ela insiste ele repete ela vai embora no dia seguinte ela volta pede de novo e diz ele responde já lhe disse não fui eu que condenei seu irmão foi a lei eu sou um escravo da lei mas enquanto olha pra ela e fala a concupiscência toma conta do seu ser e debaixo daquelas vestes de noviça percebe que há ali um belo bipedi e enquanto diz aquilo não fui eu que condenei foi a lei eu sou um escravo da lei mas se você fizer amor comigo eu solto seu irmão qual é o pior o ângelo 1 ou o ângelo 2 1 é o ângelo do século 19 embora tenha sido escrito em 1604 é o ângelo em que texto enorme é a mesma coisa é o ângelo do exegetismo eu explico isso na página 31 do verdade e consenso está dando propaganda aqui evidentemente é na página 31 do verdade e consenso assim que eu explico essa questão mostrando que o exegetismo depois é superado porque se nós pegarmos o século 19 falando há 24 minutos vamos lá no século 19 é é o século em que na França você tem a proibição de interpretar é um direito feito pelos legisladores na Alemanha as pandectas que é um direito feito pelos professores professores aristocratas etc que é a berrif jurisprudência que é a jurisprudência dos conceitos e na Inglaterra nós temos a jurisprudência analítica enfim que é todos eles tem uma perspectiva a dureza da interpretação e a proibição de se interpretar pois isto vai gerando fenômenos fenômenos dialéticos que fazem com que na França a escola do direito livre livre de que livre da lei a interesse em jurisprudentes que é a partir do segundo Jering e depois Felipe Reck vai fazer a superação da jurisprudência dos conceitos e aí começa a sair da razão para o juiz o juiz começa a ter força não somente a partir de Oscar von Billo em 1868 com o famoso discurso da recepção do direito romano e da sua perspectiva de que os juízes devem fazê-lo e toda essa discussão do século XIX da Alemanha o juiz se torna forte na França em vários lugares e a própria o realismo jurídico nos Estados Unidos e Inglaterra como um contraponto a dureza do positivismo exegético do século XIX então o ângelo I é o ângelo do século XIX o ângelo da proibição de interpretar do escravo da lei mas o ângelo II é o dono da lei aquele que não tem nada a fazer a accountability por exemplo a prestação de contas que é a perspectiva de se adonar da lei isto é de alguém que é uma espécie de escola de direito livre e essa perspectiva se encaixa no Brasil na medida em que setores do neoconstitucionalismo brasileiro acharam que simplesmente para superar o velho modelo positivista exegético bastava apostar na discricionariedade bastava apostar no ativismo bastava apostar nas posturas voluntaristas e portanto você deslocava do legislador na sua plena potencialiedade e você desloca isso para quem? para o intérprete o grande problema é saber qual é a legitimidade desse intérprete para numa sociedade democrática em que se faz a lei a partir do parlamento você deslocar todas essas questões para os tribunais ou para o juiz aí vem a questão perigosa de um ativismo que não se confunde com judicialização que é contingencial que sempre vai acontecer mas o ativismo é exatamente aquilo que se chama de uma certa vulgata da judicialização há uma diferença que tem que ser feita nesse sentido portanto essa questão é importante para que se entenda o tipo de direito que nós temos principalmente quando a partir de 88 nós ficamos digamos pasmos porque não sabíamos o que fazer com a nova constituição e os novos pressupostos que aí estavam eu fiz uma investigação sobre isso e nas primeiras 30, 40 páginas do Verdade e Consenso eu falo das três recepções equivocadas no direito brasileiro eu mostro que a jurisprudência dos valores a vertungs jurisprudência ela foi importada mal para o Brasil também o ativismo norte-americano e também nós importamos mal a ponderação de valores enfim isso que paradoxalmente Alexi fez a sua teoria da argumentação para fazer construir uma racionalidade aquilo que ele considerava irracional que é a jurisprudência dos valores e nós aqui compramos como um pacote pegamos o voluntarismo da jurisprudência dos valores e pegamos Alexi como se ele fosse um voluntarista e aí começamos a fazer ponderação pegando de um lado um princípio pegando o outro sopesando e aí a palavra mágica apvegon que é sopesamento portanto aí nós temos uma espécie de pedra filosofal da interpretação tudo isso tudo isso tudo isso gerou um caos interpretativo que acabou gerando também darwinianamente uma espécie de adaptação o sistema respondeu fortemente com repercussão geral súmulas vinculantes etc são tudo respostas que o próprio sistema deu a uma espécie de voluntarismo sem controle de uma espécie de ângelo 2 que tomou conta da interpretação no Brasil então essas três claro que eu não posso desenvolvê-las aqui as três recepções mas quem tem o verdade e consenso pode fazer esse exame eu faço num outro livro que eu escrevi com o Luiz de Ferragioli agora um debate com o Luiz de Ferragioli que nós exatamente fizemos as grandes discussões sobre aquilo que se estabelece hoje na relação regra-princípio e naquilo que se estabelece hoje naquilo que se chama de pan-principiologismo isto é o uso abusivo dos princípios num país como o Brasil e portanto esse debate está num livro chamado Garantismo Hermenêutico e Neoconstitucionalismo numa perspectiva importante de debate em face dessa questão mas o que eu queria dizer para além dessas três recepções o que está por trás de tudo isso o problema da compreensão do papel do constitucionalismo o assim denominado neoconstitucionalismo no Brasil eu nos meus escritos troquei o nome eu usava neoconstitucionalismo sempre com a nota de rodapé dizendo o que eu entendo por neoconstitucionalismo não é a mesma coisa que Carbonella e tantos outros entendem o meu neoconstitucionalismo não admite discricionalidades judiciais etc pela perspectiva da hermenêutica que eu trabalho como com o tempo eu achei que não adiantava fazer simplesmente uma nota eu troquei o nome e agora portanto eu não uso mais neoconstitucionalismo mas uso constitucionalismo contemporâneo com letra maiúscula e exatamente o neoconstitucionalismo do modo como foi trazido para cá acabou aumentando o protagonismo judicial e os diversos tipos de ativismo se nós olharmos hoje o projeto do novo código de processo civil ele é extremamente protagonista escrevi um artigo na terça no conjuro falando da juristocracia que está se formando perigosamente com o projeto do código de processo civil isto é por exemplo você não tem mais capítulo de cautelares praticamente tudo isto passa pela discricionariedade do juiz isso para dizer o menos sem falar no livre convencimento e todas as questões fortíssimas que estão dentro desse código ou seja nós estamos apostando como aquilo que e aí nós não sabemos ler a história aquilo que o pai da ciência processual Oscar von Bilo dizia naquele momento histórico e depois o socialismo processual com Menger e Klein que vieram na sequência falaram nós não compreendemos isso e atravessamos a história chegamos em 2011 e utilizamos a mesma forma de protagonismo solipsista que é o caso por exemplo da ideia que Oscar von Bilo tinha eu sei que está um pouco complicado isso mas como disse direito não é periguete é bem complexo e portanto como eu não escrevo de forma simplificada obviamente que algumas dessas questões eu peço perdão mas elas não podem ser ditas de outro modo porque é necessário para conseguir chegar nisso que eu vou dizer agora nós nesses 25 anos que estamos chegando a 25 anos nós não conseguimos ainda adequadamente construir uma nova teoria das fontes uma nova teoria da norma uma nova teoria da interpretação ou uma nova teoria da decisão ou refazendo a frase para não parecer pedante não conseguimos fazer uma teoria adequada das fontes uma adequada teoria da norma uma adequada teoria da interpretação e uma adequada teoria da decisão para não falar todo o tempo de que algo é novo porque isso é muito complexo uma nova teoria das normas das fontes aparece simplesmente a qualquer instante basta nós vermos que no Brasil uma portaria vale mais do que a constituição qualquer um sabe disso e principalmente quem trabalha no setor público sabe disso que qualquer instrução normativa ao invés de nós discutirmos a sua constitucionalidade que por vezes o porteiro do supremo a derrubaria os burocratas ficam discutindo a partir da semântica daquilo que está escrito ali e as vezes da interpretação da interpretação e aí como disse o método papagaio e ficam fazendo esse tipo de coisa há poucos dias uma portaria fantástica portaria 75 do ministro da fazenda eu achei fabuloso porque o ministro da fazenda disse que ninguém que os advogados da união estavam proibidos de cobrar dívidas acima de 20 mil reais porque das dívidas quer dizer num país como o nosso que está sobrando dinheiro dívidas até 20 mil reais não devem ser cobradas e a proibição sai por portaria eu acho fantástico uma portaria que eu acho que o motorista do ministro do supremo presidente ele despacharia nas costas do procurador geral da república se quisesse ir até lá para levar a inconscionalidade dessa portaria por exemplo qual é a prognose dessa portaria como e mais uma portaria em face da lei da própria advocacia da união a constituição isso é um welfare o estado social a questão é saber o Brasil pode abrir mão de cobranças de até 20 mil reais para ter uma ideia o Brasil tem 86 bilhões de créditos para cobrar agora de sonegações e outros fora todas as dívidas até 20 mil como somos ricos as de 20 mil nós não precisamos claro estou só dizendo isso para dizer que eu posso a todo momento pegar exemplos de legislação que em face a constituição viraria pó mas nós não fazemos aquilo que é texto e norma isto é nós não fazemos uma filtragem hermenêutico constitucional portanto não fizemos uma adequada teoria das fontes também não fizemos uma nova teoria da norma uma adequada teoria da norma isto é nós continuamos fortemente arraigados ao problema da relação regra-princípio como se princípios e regras fossem distintos estruturalmente ou seja como se princípios pudessem ser aplicados separadamente de regras e vice-versa e como se também nós pudéssemos inventar princípios a todo momento então isso faz com que surja uma coisa no Brasil chamada pan-principiologismo que é uma coisa perigosíssima que é uma fábrica desmesurada de princípios que é uma bolha especulativa que pode gerar uma espécie de subprime da hermenêutica do Brasil por exemplo o que é o princípio da afetividade o que eu quero dizer é uma coisa muito simples quem trabalha em pós-graduação deve haver no Brasil 3 mil dissertações de mestrado 1.500 teses doutorado todas elas dizendo que princípios são normas ora se o direito é um sistema de regras e princípios e que ambos são normas portanto regras e princípios como é possível como é possível que eu construa princípios que eu não possa ter normatividade e se eu não quiser ser afetivo eu vou ser punido por isso? o STJ judicializou o amor aliás eu quero dizer o seguinte um país que tem que judicializar o amor é porque fracassou desculpe desculpe se eu tenho que ir ao judiciário para dizer quanto eu tenho que receber da analisação porque meu pai não me levou para o colégio e eu não consigo resolver isso no meu cotidiano e tenho que recorrer ao pai judiciário é porque eu tenho antes disso não um problema jurídico um problema psicanalítico ah sim exatamente vamos mandar torpedo para as crianças porque depois vão entrar podem provar que não recebeu então eu quero dizer estou brincando com isso mas é muito sério que nós acabamos criando uma espécie de 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 predadores externos e predadores internos do direito ou seja eu tenho que preservar a autonomia do direito e eu tenho que me cuidar ao mesmo tempo dos predadores externos que a economia que a todo tempo vem a análise econômica do direito e vai dizer esta decisão jurídica não pode porque o econômico é predominante ora Marx era melhor que isso se é por isso eu pego Marx Marx dizia que o econômico é o predominante porque que eu preciso hoje ver a análise econômica do direito para me dizer que a economia vale mais que o direito mas como eu sou um ortodoxo eu sou daqueles que acredito nesse grau de autonomia do direito que eu acho que a economia não pode predar o direito no modo como se quer também a política que a todo tempo é predador do direito e também a moral quando nós não gostamos de alguma coisa a gente vai lá e corre e busca a questão da moral vejam que nós hoje temos que ensinar as pessoas a não votar em corruptos porque como a gente não sabe disso a gente tem que pedir para o Supremo dizer para nós que você não pode votar em um corrupto porque você é um imbecil você é um incompetente um incauto um 26 caput e portanto você precisa ser tutelado e tem que dizer que efetivamente você não deve votar em um corrupto porque aí vem mas por que? porque a gente quer corrigir o direito via moral a gente adora moralizar o direito quando o direito não está como a gente quer a gente diz mas isso não é justo enfim e a gente começa a inventar princípios aí começam eu fiz eu fiz um elenco tem mais de 200 princípios eu vou ler apenas alguns que não tem a mínima normatividade se você substituir a maioria desses princípios por kanglingon que é uma palavra qualquer não muda nada na sua vida se tudo isso que nós fizemos até hoje nas universidades dizendo princípios são normas então portanto os princípios são deontológicos então se os princípios são deontológicos eles atuam no código lícito e ilícito portanto eles são normas ah mas os princípios são simplesmente teleológicos então se eles são teleológicos eles não tem normatividade logo eles não valem no sentido de modificar a lei ou a constituição essa é uma questão de saber quem está certo nesse aspecto os que defendem os princípios com o seu lado teleológico ou simplesmente o seu lado deontológico no sentido de código lícito eu me coloco daqueles que princípios são normas normas no sentido deontológico portanto princípio da cooperação processual e se eu não quiser cooperar o que vão fazer princípio da felicidade a defensoria pública do Rio de Janeiro fez uma questão maravilhosa um sujeito queria se transformar em lagarto havia um direito fundamental do sujeito se transformar em lagarto percebe aí perguntava se o sujeito quer se transformar em lagarto quer botar silicone para ficar e tatuagem para ficar com cara de ali a questão falava em anfíbio lagarto não é anfíbio enfim mas não importa pois é mas não foi com ordem judicial claro sabe o que que os que responderam que o defensor devia correr o cara dali internar ele somente acertaram aqueles concursandos que disseram que a defensoria deveria entrar com uma ação para que o estado pagasse a operação porque ele tinha direito de ser feliz quando eu li isso eu saí correndo para o supermercado estocar comida porque acho que o caos é inexorável não podemos brincar com o direito direito é coisa séria direito é algo e quando eu brinco princípio não é um álibi teórico princípio é norma e portanto não adianta ficar dizendo isso é nada mais do que uma correção moral de segunda categoria que se faz ao direito poderia fazer aqui uma lista de princípios não vou fazê-lo por fase do tempo porque todos eles os quase 200 eu analiso um por um e faço a crítica no verdade de consciência exatamente mostrando inclusive os julgados que invocam esses princípios e como não deveriam ter sido invocados tais princípios até porque eu poderia resolver todas essas questões de outro modo dentro do direito outro problema que nós não conseguimos construir uma nova teoria das fontes teoria da norma são por exemplo os embargos declaratórios eu falava hoje para o Luiz o menino Luiz Rosenfeld que é estagiário lá do do gabinete do Gilmar que está fazendo sobre a supervisão do professor Ingo Wolfgang Sarlet um 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 TCC e está trabalhando exatamente essas coisas e eu dizia e ele falava sobre princípios eu brincava com ele sobre normatividade falava sobre por exemplo a questão dos direitos fundamentais como que um embargo declaratório viola direitos fundamentais porque se a constituição diz que todas as decisões devem ser fundamentadas e a fundamentação segundo doutrina internacional e a própria jurisprudência dos tribunais do tribunal de direitos humanos da Europa é um direito fundamental se eu dou como juiz uma decisão da qual cabe embargos eu dei uma decisão nula logo eu violei os direitos fundamentais da pessoa que tem direito a uma sentença fundamentada de acordo com a constituição cuja obrigação de fundamentar é um direito fundamental portanto os embargos declaratórios são uma excrescência que deviam ser banidos imediatamente porque não é possível que numa república tão grande uma república como a nossa com tanta gente estudando de direito nós tenhamos no nosso ordenamento um código de processo que diga que um juiz de direito pode fazer uma sentença omissa contraditória ou obscura antes disso ela é nula irrita nenhuma os embargos declaratórios são um álibi teórico para nós não fundamentarmos as decisões e esse é o primeiro passo hoje disso que são efetividades qualitativas que nós temos que buscar hoje nós estamos preocupados em efetividades quantitativas fazemos estatísticas todos os dias cumprimos metas dentro dessas metas grande parcela são agravos e embargos que não precisariam existir e que nós mesmo autopoeticamente construímos o sistema jurídico que é ensimesmado e acaba mordendo seu próprio rabo os concursos públicos no Brasil nem vou falar que viraram um quiz show não se faz mais não adianta estudar para concurso você tem que treinar parece que quem faz concursos públicos os que fazem as questões tem prazer em sacanhar e ficar fazendo pegadinhas o marido da Luciana Gimenez faz melhor que isso com o programa que ele tem sobre quiz show e o CNJ agora disse pela resolução 75 que vai ter filosofia e sociologia nos concursos públicos a coluna de hoje eu falo de um livro que pretende mostrar para os futuros juízes o que é direito o que é filosofia o que é sociologia leiam a coluna do Conjur de hoje e verão como diz o meu querido professor Leonel Severo Rocha toda a vida eu lutei para colocar filosofia e sociologia nos concursos públicos depois de ler esse livro serei o primeiro a lutar contra palavras do professor Leonel Severo Rocha aluno de Lefort um dos mais eruditos teóricos lumanianos do direito do Brasil não conseguimos também criar construir uma nova teoria da interpretação eu falei de fontes falei de normas falo agora de interpretação o que se diz por aí se diz por aí é aquilo que eu falava do texto igual a norma lei igual a direito que é uma questão tradicional que é a questão mais formalista do mundo que no fundo é uma repetição do mito do dado da ontologia clássica os juristas gostam muito de ontologizar as coisas primeiro faz coisas e depois tira o sentido porque se nós fizermos um escurso histórico eu sei que isso é bastante complicado mas pelo menos é bonito veja só você tem a metafísica primeiro os sentidos estavam nas coisas portanto elas tinham essência e aí vinha alguém e tirava a essência elas tinham sentido depois a partir de Descartes os sentidos passaram a estar na mente na consciência que é a famosa filosofia da consciência e depois os sentidos passaram a estar na linguagem esse é um breve escurso histórico da história da filosofia feita em cinco segundos apenas quero dizer com isso que há uma fase em que nós coisificamos a fase da metafísica clássica e que os juristas acham até hoje que as coisas tenham essência toda hora ficam falando em princípio da verdade real o princípio da verdade real não resiste a cinco segundos de séria filosofia e todos os dias nós falamos disso mas não sabemos daquilo que estamos falando os juristas acham que coisa julgada parece ser uma senhora forte coisa julgada Litz com sorte ativo é um cara magrinho gel no cabelo Litz com sorte passivo a rapaziada fica ligando umas piadinhas e coisa e tal a palavra bomba não explode a lei não contém suas hipóteses de aplicação é uma ilusão achar que uma súmula prescreva de antemão as hipóteses aplicativas isso é metafísica isso é metafísica metafísica do direito então nós temos que saber hermenêutica e filosofia para não cair nesse esparrela então nós temos um tipo de modelo e que pior que a gente mistura porque a gente usa qual que nós nos interessa porque no segundo momento vem a outra história eu assisti uma conferência uma vez do Inocêncio que ele começa falando de uma coisa chamada assim fatos não há só interpretações eu fico preocupado com isso claro eu tenho certeza que só há interpretações porque há fatos entendeu se fatos não há só interpretações eu posso negar até o holocausto isso é uma questão nietzscheana o relativismo a primeira coisa que os juristas tem que combater é o relativismo relativismo quando o sujeito diz assim não há verdades tira o cara fora sabe por quê? porque isso que ele acabou de dizer também não é verdadeiro claro evidente se todos que estão nessa sala são mentirosos eu também estou na sala logo eu disse uma mentira o contrário da mentira é a verdade e eu criei um paradoxo como é que eu saio do paradoxo? eu saio da sala já não tem sentido eu só posso fazer uma coisa o conjunto dos enunciados aos quais eu me refiro o meu não faz parte mas aí eu criei uma linguagem lógica eu criei uma metalinguagem sobre a linguagem objeto Kelsen fez isso para sair do atoleiro do dever ser do ser que é a questão da ciência do direito por isso que Kelsen faz ciência do direito no sentido neutral e deixa para os juízes fazer aquilo que ele não chama de ciência que é política jurídica só que no Brasil a gente acha que Kelsen é um exegeta colocamos ele no plano da exegese como se ele fosse um positivista exegético Ledo Ivo Engano homenageando o poeta Ledo Ivo então o que que se faz? eu sempre conto uma história tipo Einstein estava na Bahia e aí será que eu sou uma aguinha para nós por favor Júlia só uma aguinha só para estou seco aqui o bico seco ah está aqui ah desculpe é porque o que eu vou contar necessita de uma garrafa também entendeu então eu estava na Bahia e um menino um jovem que tinha acabado de fazer mestrado acho que eu contei a vez passada isso mas não importa o público é outro também não sei e o menino o menino tinha vestia kit carreira jurídica assim né tinha uma chave de um áudio A3 terno Hugo Boss enfim tinha acabado de fazer mestrado uma maravilha e sabia tudo o menino sabia tudo a história e ele dizia ele fazia uma palestra utilizando essa máxima não há fatos entendeu é alanite assim e tudo é relativo e interpretação um ato de vontade como alguns ministros costumam dizer interpretação um ato de vontade sabe quem disse isso foi Kelsen só que Kelsen era um pessimista moral e exatamente ali está o ovo da serpente do decisionismo está lá no oitavo capítulo isso quem leu Kelsen sabe disso e ele dizia interpretação um ato de vontade e a meninada aplaudiu de pé estavam muito felizes com aquilo aí chegou a minha vez eu com essa minha delicadeza que me é peculiar eu disse de cara não acredite em nada que esse menino disse eu desafio ele mas todos os advogados inclusive esses bem remunerados enfim todos todos a fazer uma sustentação vou perder mas enfim é para tentar me provar e mais todos os peritos que isso aqui não é uma garrafa d'água mas oh céus digo primeiro isso aqui não é uma garrafa d'água porque ela tem uma essência de garraficidade como a ranidade da rã em Aristóteles ela não tem uma essência de garraficidade e portanto ela tem uma substância que a garrafa tem uma substância de garrafa mas também a garrafa não é uma garrafa porque eu quero a partir da minha mente da consciência de si do pensamento pensante enfim dizer que isso é uma garrafa no plano idealístico não aí eu expliquei é longa a história não vou contar aqui porque que não a priori compartilhado a partir do século XX melhor dizendo a partir do giro linguístico ontológico do segundo Wittgenstein de Gadamer e Heidegger enfim a garrafa se dá num contexto fenomenológico etc o que eu quero dizer portanto que um combate ao relativismo é o primeiro modo de preservar um grau de autonomia do direito na medida que tu segura no mínimo os limites semânticos dados na democracia ou seja o direito vale o direito é importante e por isso que nós nos importamos com todo ele então nós não conseguimos fazer uma nova teoria da interpretação também porque ainda estamos nessa questão dicotômica nem vou falar aqui da ponderação porque pra mim no Brasil não existe até hoje nenhuma nenhuma decisão que tenha aplicado a ponderação eu faço que nem o padre quevedo isso não existe eu desafio que alguém me traga uma decisão que tenha aplicado a ponderação no sentido da regra da ponderação que Alex fala aliás falar nisso outro dia eu fui no Google eu sou um imbecil eu não sei as coisas eu vou ao Google ou vou à livraria comprar livros eu não sabia o que era erro de tipo fui comprar o livro do Capês outro dia eu compro o melhor claro evidente foi ironia bom aí é que o estagiário que faz isso pra mim que traz as plaquinhas ironia sarcasmo ele disse tá de greve ele entrou na CUT percebe? então ele não veio hoje entenderam? então por isso aí eu queria saber o que era erro de tipo aí descobri lá que o sujeito põe uma galhada na cabeça ou leva um tiro a minha única dúvida é porque o cara se veste de viado e vai pro meio do mato enfim mas não importa isso não é essa questão eu queria eu queria saber se ponderação era regra ou princípio porque eu não sei essas coisas ou um imbecil e aí fui no Google porque o Google é uma coisa maravilhosa também né o Google tu pergunta tu quer uma coisa no Google ele nunca te dá né porque ele sempre porque o Google não pensa a ciência não pensa Heidegger dizia isso muito bem então dizia ali eu botei assim entre aspas regra da ponderação 478 incidências princípio da ponderação o 27.800 pensei a maioria venceu lê do engano claro ponderação é uma regra etc não confie no Google o Google é imbecil ele é alimentado por qualquer nécio qualquer imbecil alimenta o Google portanto o Google mente por isso que alguns concursos públicos até hoje perguntam como o que é o princípio da ponderação claro eles acham que a maioria vence e por isso que eu sou constitucionalista eu acho que a condição é um remédio contra a maioria e eu também me considero contra as maiorias por isso percebe por isso que eu sou constitucional eu fui recepcionado pela constituição não adianta fazer um adin contra mim não adianta fazer um adin contra mim porque não tem efeito porque eu vou pedir uma modulação dos efeitos com efeito ex nunc no mínimo né pra apagar o resto que passou enfim em todos os casos tem uma frase num banheiro em Buenos Aires que é maravilhosa sobre essa questão das maiorias eu me permito contar um pouco infame mas que é só pra aprender isso que diz que tá escrito assim como mierda mil mirrones de moscas não podem estar equivocadas portanto cuidado com as maiorias o direito do segundo pós-guerra é uma garantia contra isso é contra russoniano tá entendendo nessa questão eu desenvolvi com o passar do tempo nós não conseguimos construir uma nova teoria das fontes também uma teoria das normas e tampouco uma teoria da interpretação estamos lutando por isso eu reconheço todas aquelas lutas que já temos conseguido é despiciando dizer isso meus livros citam todos os meus reconhecimentos à comunidade jurídica brasileira e nem tenho tempo pra contar isso agora apenas quero dizer que também não conseguimos construir uma nova teoria da decisão um um menino juiz de direito de Santa Catarina publicou um livro agora chamado um debate da teoria da decisão de Lorenzetti que é o presidente da Suprema Corte da Argentina com a minha teoria da decisão ele faz um debate sobre isso mas o que me encanta no livro o menino chama Fernando Luiz Vieira o que me encanta no livro dele é o início eu estava na banca dele e ele diz assim eu sou juiz minha mãe é juíza meus amigos são juízes todos os domingos fim de semana nós nos reunimos para discutir coisas de direito eu sou um juiz honesto probo decido as coisas conforme a minha consciência meus amigos são todos honestos minha mãe é honesta todos são honestos nós até achamos que não existem juízes melhor que nós só que quando nós nos reunimos começamos a discutir os nossos casos chegamos a conclusão que os casos mais parecidos que existem cada um de nós dá uma decisão diferente aí ele disse mas se eu sou tão honesto sou tão probo decido conforme a minha consciência etc o que está faltando está faltando uma teoria da decisão foi daí que ele foi estudar o verdade consenso e aí construiu inclusive ele faz uma crítica ao Lorenzetti porque uma teoria da decisão é tudo aquilo nesse momento que nós precisamos uma criteriologia para que nós tenhamos condições de dar uma resposta adequada à constituição de todas as causas da república e essa é uma questão que envolve a teoria das fontes uma teoria da interpretação uma teoria da norma e uma teoria da decisão aí são os meus cinco princípios que é a autonomia a preservação da autonomia do direito as condições hermenêuticas para a realização do controle da interpretação garantir o respeito à integridade e à coerência do direito estabelecer que a fundamentação é um direito fundamental e é um dever de fundamentação e que cada cidadão tenha a sua causa julgada a partir da constituição e que haja condições para aferir que essa resposta está ou não constitucionalmente adequada há um direito fundamental há uma resposta correta adequada à constituição para mim o juiz só pode deixar de aplicar a constituição em face de seis hipóteses em face do tempo não vou contar as seis hipóteses mas nos meus livros e principalmente no verdade com certeza eu conto as hipóteses pelas quais um juiz pode deixar de aplicar fora disso ele tem que ser candidatado a deputado e no parlamento isso é muito sério democracia é para valer democracia é uma coisa muito séria e portanto é nesse contexto de uma teoria da decisão que tem cinco princípios que devem ser seguidos que são padrões e há seis hipóteses filtrando isto dificilmente você terá uma decisão discricionária dificilmente você terá uma decisão que surpreenda ou uma decisão que possa ser considerada dentro daquilo que se chama de ativismo ou decisionismo era isso enfim que eu queria falar a todos eu quero apenas lembrar da importância da reflexão jurídica nestes tempos de pós-modernidade nestes tempos de pós-modernidade que a gente nem sabe mesmo o que é a tal da pós-modernidade mas nesses tempos da fragmentação nesses tempos que nós temos cada vez menos reflexão nesses tempos em que imagem é tudo e que nós perdemos a nossa capacidade crítica nós perdemos a nossa capacidade de indignação em face exatamente das vicissitudes do cotidiano em face de uma sociedade tão complexa como a nossa e que nós por vezes achamos que nós podemos simplificá-la por isso que a literatura nos ajuda a explicar isso eu gosto muito entre tantos textos e sempre tenho trabalhado com literatura eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques como gosto de Graciliano Ramos enfim poderia aqui fazer um histórico das grandes questões que a literatura chega na frente do direito mas por exemplo eu gosto muito isso tem a ver com o direito com como os juristas encaram a sociedade por vezes a gente fala as questões mais complexas no direito e as pessoas dizem isto é perfumaria isto é filosofia como se nós não fôssemos produtos de Aristóteles de Platão e que se fosse impossível falar fosse possível falar alguma coisa sem Kant fosse possível falar do século XX sem Heidegger e sem a filosofia como se o direito fosse um território inexpugnável e que ali a filosofia não penetrasse não nós somos exatamente aquilo que o ocidente e a filosofia nos mostrou e as vezes a gente fala e as pessoas apenas apontam com o dedo como na pequena Macondo de Gabriel Garcia Marques em que ela é uma metáfora do mundo em que as coisas ainda eram tão recentes que para nos dirigirmos a elas nós ainda tínhamos que apontar com o dedo porque elas não tinham nome é como os filhos do Fabiano os filhos do Fabiano no Vidas Secas eles chegam pela primeira vez na cidade e veem tudo aquilo e um se pergunta para o outro mas que coisa que tanta coisa que está feita que tudo isso foi feito por gente e se for feito por gente tudo isso tem nome e se tudo isso tem nome como é possível que as pessoas guardem tantos nomes na cabeça pois o direito é exatamente esta possibilidade de nós demonstrarmos a cada dia que nós não precisamos mais apontar com o dedo porque sim nós já sabemos o nome daquilo que nos interessa muito obrigado aplausos 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 aplausos